Música Filho de Gandhi, a Foché é pioneiro do Rio A Foché, a Foché é pioneiro do Rio Quando chega o carnaval, visto o branco da paz Filho de Gandhi vem saudar seus orixas E no toque do agogô, alabé conceito A Toque da nação, na go, na avenida faz vibrar Toca rum, toca, rum, pi, e o lé sempre a marcar Na cabeça oriunda da nação, negro e jexá Quero vir cantar, ei, ei, filho de Gandhi eu sou O Filho de Gandhi, dentro de Salvador, eles foram ver um filme Lá em Salvador, o pessoal do Cais do Porto E o filme Viva Gandhi De lá, quando eles saíram de lá, eles tiveram a ideia De fundar o Filho de Gandhi na Bahia Depois me vem a turma de Salvador pra aqui E tiveram a ideia Aqui mesmo, no caso, juntaram eles aqui E dentro de uma casa de candomblé, muito antiga aqui no Rio também É na casa do pai Ninô de Ogum Eles fizeram a reunião e 51 surgem dentro do Rio de Janeiro O primeiro bloco afro dentro do Rio de Janeiro Afoxé Filhos de Gandhi Filhos de Gandhi, vai subindo o Pelô Subindo a ladeira com a Tabaque e a Gogô Filhos de Gandhi, vai subindo o Pelô Subindo a ladeira com o Shekere e a Gogô Olha os filhos de Gandhi aí Filhos de Gandhi Filhos de Gandhi Filhos de Gandhi